Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, vou mostrar hoje sobre capacitores, cerâmico, poliéster e eletrolítico, já de cá eu vou pegar um aqui ó, eletrolítico 200 volts, usar de fonte de computador, fonte de computador é esse daqui, se eu acho uma fonte aqui, achei uma fonte aqui ó, foi uma fonte que queimou, tá, olha aqui ó, demorou um pouquinho mas voltei, aí ó, esses daqui que são maiores aqui, eles estavam aqui ó, nessas bolinhas aqui ó, então tem um monte aqui, tem um, dois, três, quatro aqui, tá, tem mais um aqui, cinco, tem uns que são mais curtinho tá, mas lá vai na fonte do computador, ó aqui ó, tá, então vamos lá, 250 volts, 16 volts, eu tenho esses outros tipos de capacitor aqui também ó, 16 volts também, o mesmo valor desse, olha como que diminuiu, tá, tem aqui também ó, 16 volts também, lógico que o capacitor ele tem um valor, né, esse aqui ele é de 200 micro farad, esse aqui é de mil, esse aqui é de 470, e esse aqui é de 47 micro farad, mas todos são capacitors eletrolíticos, tamanho dele, posso fazer um equipamento menor? Posso, por que que eu vou usar um grande se eu posso usar um pequeno? não, a não ser que eu vá usar 200 volts, daí eu uso o grande, daí tem vários outros modelos aqui ó, tem assim ó, tem assim menor, tem esse aqui ó, menor ainda ó, tá, tudo capacitor eletrolítico, ó, esse aqui é todo 16 volts eles, todos eles, tá, e tem tipo de um óleo dentro, ok, os capacitor aqui tem tipo de um óleo dentro, então como diminuiu, né, foi diminuindo aí, os grandões aí, foi, 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 diminuiu, tá, dentro dele tem um papel bebido num óleo, tá, todos eles, e uma folha de alumínio, papel alumínio, específico por capacitor, e uma folha de zinco, tá, é um material aí que eles usam aí pra fazer o capacitor, pra ele armazenar energia, filtrar, né, ruídos, entre outras funções aí, ok pessoal? Então o vídeo de hoje foi esse tipo de capacitor aqui, eletrolítico, próximo vídeo eu vou falar sobre os capacitores de poliéster, ok? Até a próxima aí, quem gostou do vídeo deixa um like aí, não esquece de se inscrever, pra ajudar o canal, e até a próxima, fui!